Olha ela aí, pessoal, fazendo o verdadeiro cafezinho da manhã do casal. Bom dia! E esse café aqui é o verdadeiro café que levanta... De fundo. Isso, levanta, hein? Ave Maria. Assim que é bom. Você tá doido. Mas minha mãe ensinou ela agora. Agora ficou boa. Agora ficou bom, porque tá melhorando. Deixa eu te falar uma coisa. Tava nessa da Poer. Ela faz parte do kit que você... Sei lá, o que você arrumou, né? Você já pediu de volta? Amor, o pessoal lá não sabe nem onde tá essa da Poer. Ah, então você vai arrumar uma pra completar o kit. Mas isso aí é porcaria, isso aí não presta, não. Não é porcaria em nada. Isso aqui é muito bom, ó. Fecha super. Eu vou te dar bastante. Eu não quero quebrar essas daí que você vai arrumar. Ó, ó, eu vou... Ó, quer ver, ó. Eu vou te dar uma super cópia. Ó. Ó. Só... Segura. Só precisa... Abre. Só precisa acabar desse sorvetinho aí, minha querida. Isso não é tacuário. Hã? Você aqui não é tacuário. Hoje o que é? Minha mãe usa isso aí, Isabela. É a sua mãe. Não é igual problema. Eu quero um kit aqui da minha que você levou. Não, 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 não. É sim. É um kitzinho. Gente, quem liga pra tupperware, Isabela? Só você mesmo. Todas as mulheres. Não. Ela ia, ela sim. Não. Lógico que liga. Eu... Quanto que você paga nisso aqui? Quanto você paga? Eu entrei num consórcio pra comprar, porque é caro. Quanto que você pagou nessa tupperware? Ai, amor. Mais ou menos. Essa aqui acho que uns 60 reais. Então, você tá doida? Isso aqui custa 20, a gente come o que tem dentro e ainda você utiliza. Eu tô doida não. Você sabe o que que é isso? Isso se chama... Como é que fala? Ah, eu não sei, mas é isso aí. Entendeu? Mas o assunto é... Eu quero a tapperware que faz parte do meu kit. Mas a tapperware que vai pôr do seu kit, eu acho que já foi. É, então eu vou pedir outra. Não sei nem se tem, porque muda. Tem várias campanhas, né? Vai mudando. Campanha? Por que campanha? Já tá colocando. É catálogo, vai mudando. Entendi. Você vai arrumar. Agora já era, hein? Liga lá pro seu amigo. Ixi, quero ver encontrar. Tira a foto dessa aí, mandando o grupo. Vamos ver o que que eu faço, tá bom? Tá bom.